Eu amo a escola pública, porque com isso o seu poder de transformar Escola pública é união, comunidade, família, participação Educando pra transformar, a gente só tem a ganhar Então vamos cuidar, tem que se envolver, é todo mundo junto pra fazer valer Seu destino na sua vida, abrace essa ideia, é o que eu digo pra você Bato no peito e canto minha escola, meu orgulho, meu futuro, minha história Eu amo a escola pública, eu amo a minha escola Bato no peito e canto minha escola, meu orgulho, meu futuro, minha história Eu amo a escola pública, eu amo a minha escola Eu amo a escola pública Mais uma ação do Educar para Transformar Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil.